Marcos, queria até que você falasse um pouquinho sobre essa questão que a gente perguntava na outra semana se teria a possibilidade do Flamengo contratar mais algum jogador, especialmente atacante, falou-se do Marcial francês, Manchester United, especialmente por conta da lesão do Pedro, né? Você falava que tem três atacantes, mas vocês deixavam sempre em aberta a possibilidade, é 20 de setembro, se eu não me engano, que se encerram as inscrições para o brasileiro. Então, eu queria que você falasse se põe um ponto final nessa janela do Flamengo no meio do ano. A gente acredita que é ponto final, contratamos quatro jogadores no começo do ano, quatro jogadores agora, no total de oito jogadores quase, se eu não me engano, são esses números. A gente, como você falou, a gente aventou a hipótese de durante a semana trazer um atacante, mas a gente entendeu, conversando com todos aqui dentro, que ou traria uma pessoa para tentar de fato resolver ou a gente entende que o que tem aqui dentro já resolveu muitas vezes os nossos problemas, o Gabigol, o próprio Bruno Henrique fazendo a de nove, como fez em vários jogos, como fez hoje, teoricamente. Enfim, então o Flamengo já encerrou a janela e a gente vai com isso, com o que tem até o final. Recuperando os jogadores, você já viu o Gabriel, o Gabigol voltando, a gente estava trazendo alguns jogadores. Alguns jogadores que foram para a seleção, a gente entendeu que deveria poupar para esse jogo, porque até entraram, mas a gente entendeu que não seria o jogo inteiro. E é isso, eu acho que o plantel do Flamengo está bem qualificado, foi bem fortalecido e a gente vai assim até o final. Marcos, quando o Pedro machuca, muita gente vê como uma oportunidade para o Gabriel de um último suspiro aí nessa reta final de contrato. Já teve alguma conversa com ele ou é um entendimento mesmo do dia a dia de que essa chance está quicando aí ou uma oportunidade, já que agora não tem o Pedro? Ele é um jogador experiente, não é nenhuma criança, ele sabe que vai ter, com certeza, outros ares aí que, teoricamente, se o Pedro estivesse dentro das suas condições, talvez ele não iria ter tanta chance. Isso acontece no futebol, não é primeiro, não é o único. O que é importante é dizer que o Gabriel várias vezes resolveu nossos problemas e resolveu bem resolvido, né? Então, não estou escalando ele, pelo amor de Deus, mas assim, você tem o próprio Bruno Henrique, você tem o Carlinhos, você tem jogadores aí que a gente se sente confortável de disputar aí as competições que ainda faltam terminar nesse ano. Marcos, o quarto ano seguido que o Flamengo vai para a semifinal da Copa do Brasil, tem a chance de um Flamengo de Vasco na final. Seria legal para o futebol carioca? Gostaria de uma final, Flamengo de Vasco? Ah, eu acho que é importante. Sim, eu não quero ainda falar que a gente pega uma pedreira, que é o Corinthians, nos próximos jogos. Jogar dentro da arena sempre é difícil. A força da torcida, a força do próprio time, a força do Corinthians jogando em casa. Então, eu não quero falar de Flamengo e Vasco antes de passar, antes de ter a oportunidade de poder passar contra o Corinthians. Eu não quero falar de Flamengo e Vasco. Mas, para mim, ia ser especial, porque eu era diretor de futebol do Flamengo em 2006, quando a gente foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil em cima do Vasco. Era uma outra nomenclatura, era um outro Flamengo, mas, para mim, ia ter um gosto especial disputar essa final de novo. Flamengo e Vasco.